Fala, galera! Eu aqui, o velho Vamp Vampeta, gravando aqui de novo. Pergunte pro Vampeta sem corte. Dê um like no vídeo, se inscreva no canal. Tamo junto. Ó o bar apareceu. Pergunte ao Vampeta. Dan 18874. Fala, velho Vamp! Aqui é o Danilo, de Cananeia, São Paulo. Diz aí, o que você acha da Marta? Já teve alguma resenha com ela? Manda um abraço para Cananeia. Aquele abraço pra Cananeia, São Paulo. A Marta, pra mim, ó, melhor de tudo. Nela, a CC, minha conterrânea baiana começou. E a Marta foi melhor do mundo, 5, 6 vezes. Represento o Brasil como nunca. Minha amiga, já tomei um gelo com ela. Eu, ela, Luizão Aloysio. E a gente boa demais. Marta, aquele beijo do velho Vamp. Matheus GB, fala, velho Vamp! Sou baiano. Qual você acha que é o maior jogador baiano da história? Porque manda um abraço pra mim, para Feira de Santana. Feira de Santana é o lugar que dá mais jogador na Bahia. Júnior baiano, Jódio Wagner, Edinho Jacaré, Evaldo. Feira é top. O maior jogador da Bahia de todos os tempos, de todos, todos os tempos, bobô. Bobô. Quando eu falo bobô, Edilson quer me matar. Mas pra mim, o maior jogador da Bahia é bobô. Thiago Kerber. Kerber. Fala, velho Vamp! Se você tivesse uma festa só com Pintelas de primeira, e você mandasse mensagem para Romário, Ronaldo e Ronaldinho, todos estando em São Paulo, quem seria o primeiro a chegar? Pintelas não é peteca, pô. Você tinha que falar peteca, não pinteelas. Pintelas é sacanagem? Será que é sacanagem? A minha é peteca, viu? Quem chegaria primeiro? Romário, Ronaldo ou Ronaldinho? Quem chegaria primeiro? Seria o Ronaldo Fenômeno. Nossa, olhou grande, hein? Lucas Simplice. Fala, Vamp! Fala aí dois estádios que você sonha em jogar e realizar este sonho. Manda um abraço pra minha sogra querida. Cândida Braço. Dona Cândida, aquele abraço. Dois estádios que você sonhava em jogar e... Ó, Santiago Bernabeu, eu nunca joguei. Estádio do Real Madrid e o Embry. Boa! Joguei em um, dois, dois. Rodrigo Luiz de Souza. Salve, velho Vamp! Você acha que o Atlético-Planense realmente mudou de patamar? Virou grande? Manda um abraço pro Maringá no estádio do Paraná. Maringá só tem nave, velho. Eu falei, Maringá me lhe bem, Maringá. Nossa, da hora, Maringá. O Atlético-Planense pra mim é grande mesmo. O Atlético-Planense hoje está num patamar maior que Botafogo, maior que Fluminense, maior que Vasco. Está entre as dez equipes maiores do país, com certeza. Outro patamar. Eduardo Costa. Eduardo Costa, você sabe qual cantou? Fala, velho Vamp! O que você achou do cabelo do Ronaldo na Copa de 2002? Manda um abraço pra minha sogra Soledade Costas. Soledade Costa. O velho caiu o goi também, que tem que me fuder de vez em quando também. É foda. Só ganhar é foda, né? Então, velho, eu estava junto. Quem cortou o cabelo foi o Dida. O Dida que passou a máquina. Eu estava no quarto na hora. Deu certo. E ficou aquela marca lá do Casc... Cebolinha, né? Cebolinha. Cascão, sei lá. Cebolinha. Do meu amigo Maurício de Souza. Ronaldo Gonçalves Sampaio. Ronaldo Gonçalves Sampaio. Ronaldo atacante Gonçalves, zagueiro Sampaio, volante. Fala, velho Vamp! Meu truta, sou São Paulino. Mas sou seu fã. Parabéns pelo canal. É muito divertido. Mas me diz aí, que mel é esse que você sempre diz que usa e faz sucesso com a mulherada? Me diz o nome onde comprar. Abração, Miguel Paulino. Isso, velho, é clandestino, é do Marroca. Caralho, velho. Você toma ele, é fora, viu? Docinho, docinho, do Marroca. Ainda está chegando. Está sendo maquiado. Coisas obscuras. Logo, logo a Anvisa vai liberar para todo mundo. Por enquanto a Anvisa não liberou, não. Então está por debaixo dos panos. Mas eu tomo mesmo. Arrebento. Fernando Vigílio, você é de direita ou de esquerda? Eu juro por Deus para vocês. Eu não tive isso de direita ou de esquerda. Eu voto no candidato. E vou até falar para vocês aqui. Nas últimas eleições, vem como eu sou. Eu voto no candidato. Eu votei para presidente, no Bolsonaro. Para governador, Márcio França. Para senadora, a cadeirante, como é o nome dela? O Chacum ajuda aí, ajuda a nós. Isabela, não é? Gabriel. Gabriel, é. Votei nela no Major, que morreu. Que Deus eu tenha. Deputado, votei no Marçalinho Carioca. E no Luizão. Nas outras eleições passadas, votei duas vezes no Lula. E votei duas vezes na Dilma. Dessa vez, votei no Bolsonaro. Não sou direita nem esquerda. Eu voto. Se voto bem ou não, tenho o direito de votar. Próxima eleição, eu mudo. Edilho Jesus, Vamp. Muita gente disse que você teve um caso com a Vera Verão. Por que falam isso? O que realmente aconteceu entre vocês e ela? Você e ela. Falando sério mesmo. Escalando essa história. Não, eu não, irmão. Não peguei. Eu só não dou, mas não peguei. A Vera Verão eu não peguei. Não foi eu não. Só se foi o outro. Nunca vim pessoalmente. Eu só vinha lá na Praça Nossa. Eu assistia com Carlos Alberto de Nobre. Viva la vida. Viva la vida. Quem fala é Luizão, essa porra. E aí, velho vamp? Suave na nave? Cachorro. Aí sim. Diz aí o motivo de alguns anos atrás você vir. Tanto a Taubaté. Tava passando o celular em alguma peteca por aqui. Manda um abraço pra Rapa do Campo dos Alemões. Ah, manda um abraço pro Rapa do Campo dos Alemões. Tá passando o rodo mesmo em Taubaté. Ah, eu faço estrago. Só que a menina engravidou de outro. Já tá aí casado. E o cara não quer assumir. Ela tá pedindo umas fraldas. Eu tenho que segurar a onda. Mas não é meu não, hein? Ai. Chico Guerra. Fala, vamp. Vagabundo. De qualidade. É nóis. De novo. Diga aí. Como é o primeiro dia depois que o jogador se aposenta? Chico Guerra de Brasília. Ô, Chico. Falando sério. Eu não fiz festa de despedida. Eu não fiz nada. Eu aprendi uma frase até com o doutor Sócrates. Ele falou, ó. Entrei na festa sem ser convidado e saí sem ninguém saber. Da hora. A vida continuou. Logo também, quando eu parei logo de jogar, já fui ser treinador do Sub-20 do Corinthians. Então, eu não senti tanta falta, não. Batman ou Superman? Superman. Pra mim, o maior super-herói. Felipe Melo ou Ralf? Caralho, vocês me fuderam que os dois são meus amigos pra caralho. Os dois são meus irmãos. Então, é os dois. Aqui não tem erro. Meus amigos mesmo. Ralf e Felipe. Renata Fan ou Cris Dias? Renata Fan. Não é a loira. Linda, minha amiga. Palio ou Punto? Quer dizer? Palio ou Punto? Opa, é palio. Vai palio. Silvio Santos ou Boninho? Silvio Santos. Lógico, Silvio Santos. Galera, estamos terminando aqui mais um Pergunte pro Vampiro Sem Corte. Obrigado mesmo aí pelas perguntas. Estamos juntos. E está dando certo. Valeu. Aquele abraço. Fui. É nóis. Velho Vampiro. E aí Tchau. Tchau. E aí E aí E aí Tchau, tchau.